Perdeu Há de ganhar Porque se tudo que joga na vida Vai voltar Perdeu Há de encontrar Um outro tempo no corpo comigo Pra variar E ao lado seu O bom filho torna o lar Parte pra retornar Com a lembrança de tudo aquilo que o amor teceu Pra desviar Porque o tempo constrói o momento Pra desabar Papel é Há de apanhar Porque nem tudo que tem outra face vai perdoar E ao lado seu O bom filho torna o lar Parte pra retornar Parte pra retornar Com a lembrança de tudo aquilo que o amor teceu Pra quebrar Pra quebrar Pra quebrar Penseu A de pecar Porque nem tudo que Encarna na carne É vulgar Serveu O ar A desfriar Porque com o tempo O calor O momento vai passar E eu Ao lado seu Como o bom filho Torna o lar Parte pra retornar Com a lembrança De tudo aquilo que o amor Teceu Pra quebrar 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 Pra quebrar